Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Bioshock. Hoje nós vamos ir em frente. Vamos por aqui ver o que apanhamos pela frente. Não sei se é... Oi! Eu ouço um Big Daddy mas eu não sei... O que é que está? Está ali. Ele vem para aqui? Isto não abre esta porta não abre ok. Ele está ali... Ok vamos ir em frente a ver. A estética é um imperativo moral? O que? Isto não é bom. Vamos comprar balas. Ok. Vamos apanhar isto e arrebentar isto. Vamos por aqui. Ok. 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 Vamos dar uma vista de olhos primeiro. Temos que ir aqui dentro. Vou ser depois de... Vamos para vós. Get the key. Ok. Vamos. Vamos. Vamos por aqui. Ok. Isto que... Isso aqui... Um goffer. Ei... Isto não é mentiu. Ok. Isto aqui... Vamos ver mais uma vez só. Ah, isto não é mesmo. Ah, não. Não me parece. Autohack. Isto não tem muita coisa de jeito, mas pronto. Não faz mal. Ok... Esta sala... Esta sala está... Está vista, ok. Vamos embora. Vamos embora. O que eu posso fazer com esta sala, Aphrodite? Ela não vai ficar... Ainda não vai ficar... Eu quero fazer-lerem maravilhosos, mas eles sempre se tornam mal. Este foi... Estou muito forte. Este foi... Estou muito grande. Este foi... Estou muito simples. E agora... O que é isso, cara? É um atropeiro! Ele é um maluco! Um maluco! Um maluco! Ah, mas o tomo não é muito... Melhor tamanho! Ele é um maluco! Ah. Você sabe quem eu sou? FULL SPRAY Adeus E já estamos a chave Você está tudo bem? Era hora de que alguém se acertou. Aperte de ter a chave, Stymond. Volte para o Accesso de Emergencia. Estou trabalhando o caminho para o porto neto. Vamos lá em breve. Acho que não é muito boa ideia de pôr isto aqui. Temos que pôr um para cima. Outro para cima. Mais um. Um para aqui. E ver. Mais um. E aí há mais um safe aqui. Ah isto. Isto é mais fácil. Ok. Mais fácil. Agora vamos voltar para trás, vamos ir aqui acima. Vamos voltar atrás. E aí cara, e aí cara, sush! E aí cara, e aí cara! E aí cara, 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 e aí cara! Agora, e aí cara, e aí cara! Deixa eu ver isso aqui em grande. Especialmente! É por aqui? Acho que sim. Parece que um outro colapso de tonel. Bem-vindo ao Rapture, o mundo mais rápido que cresce em piloto. O que? Estou a ouvir alguém. 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 É apenas você. E eu. Um adorado que tinha um macerador. Não! 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 Estou a ouvir alguém. Estou a ouvir alguém. Estou a ouvir alguém. Eu não vou deixar ele atrasar os meus pequenos! Tudo bem, garoto. Não é uma criança, não é outra coisa. O Dr. Tenenbaum fez isso. Não pegue a ela! Deixem-me-me. O que é lindo? 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 Eu não vou te chamar a sua vida, a vida da minha esposa, que é o que é lindo. Deixem-me-me. O que é isso? O que é isso? E o que é lindo? Isto foi o que vimos no início. Por isso, eu suponho que ajude. Eu não quero te magoar. Eu posso salvar Odor Harvest. If you harvest, you get maximum Adam to spend on plasmids, but she will not survive the process. If you rescue her, you get less Adam, but... So... I'll ask for the harvest. I'm sorry. Sorry. I don't have a new idea. I don't know what Adam should do with a trick. You did the right thing. Just remember. I don't know. I don't know. How can you do this thing to a child? I don't know. I don't know. The one I've got an item. The one I've got an item. The one this thing which we did in the beginning… Vê as flores? Vê as flores? Tem quantos? Tem 80, por isso vamos por este... Eve Upgrade e o da Vídeo Isto só dá uma vez? Oh! Bem Ok, que feliz Não tem problema Não faz mal Vamos continuar Vamos para a frente Há gente aqui E nós Nós voltámos atrás Voltámos atrás, não sei porquê Não sei porquê Não sei porquê Mas não sei porquê Mas não sei porquê Temos de... Ir a algo... Pois é... Emergency Access Daí... Irmos atrás... Tem de... Tu é tudo que... Dizem outra... Lídera? Líder? Líder? Adam from her, you must deal with the Big Daddy first. Ou seja, vamos andar porrada com o Big Daddy. Este vai dar jeito. Mais armor piecing rounds. E este tem... Ok. Eu não sei se muito boidei, mas... que se li... Ok. Calma, calma. Calma, mig. Oi, oh, oi... investe. Ok, ok, ok. Ok. Ok, sorry, my bad. You know some up so much. Harvest. I'm not a bad guy. Ok. We need to go to emergency access. I think I should be. But I've been there before you know us. Ok. Há uma pessoa ali. E desapareceu. Nós temos que ir por aqui. Uh, vai. What? Aqui, 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 aqui. Pois? Não? Ah, pois sim. Uh, nós já temos acesso à que é boa. Port Neptune, isso é... Ih, vamos entrar nisto outra vez. Ok. Vamos embora. Eh... Neptune's Bounty? Yeah. Vamos embora. Uh. Smuggler. Ok. Now you had the pleasure of Andrew Ryan's company. He's the one who built this place. And he's the one who ran it into the ground. Nobody knows exactly what happened. Maybe he went mad. Maybe the power got to him. Maybe he just decided he didn't like people. Whichever way you slice it, good men died. Right british. My family's in a stopper that hidden inside the foundation of Fontaine fisheries. I'll meet you there. Uhem. I'll meet you there. Go to Fontaine fisheries. Genbank, ok. Vamos mudar este por este. Ok, ai. Eu não sei se tem outro, não. Eu já estou tudo por isso, ok. Vamos aqui dar nisto. Vamos para cima e assim para cima. Ok. Isto é muito jeito. Ok. Alô? Outra vez não. O que caia no meu jardim? Ah, é um... Um splicer. Que... Ele fica ali em cima à espera. Ok. Eu espero que não... Venha assim de nada. Ele fica ali dentro. Muitos dias se dão como o vento. Ah, mas porque... Porque que... Oh... Outro big daddy. Vamos apanhar outro, tenho isto pronto, tenho as balas, tenho isto, tenho isto, tenho isto, ok, vamos andar para a roda. Eu que, entendo algo primeiro, ok, isto não é algo mais, pronto, há uma, há uma, não fui eu, não fui eu, espera lá, espero até ele, não, não, eu vou ajudar primeiro, eu não sei de onde é que vêm os tiros, mas pronto, ok, tenho, tenho uma marca aqui, ok. Oh, ok, increase flow speed, esta, isto já me vai as doar, por isso vamos, já dá para andar a roda agora. Isto não, ok, calma aí, calma aí, pois não é muito boa ideia. Calma, calma. Calma. It's done. Calma. Calma, calma. Calma. Isto é horrível. Too bad. E a outra máquina eleofante. Isto é um médico experto. Os seus primeiros equipamentos vão mais a cura. Ah. Isto já está no jeito agora. Obrigado. O que é aquilo? Eu não tenho vida agora Retard 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 Pronto, assim é mais rápido. Nós vamos muito agarinho. Não sei porquê, mas vamos. Vamos apanhar isto. E acho que não tem mais nada. Ok, ok. Não sei porquê vamos então. Vamos devagar. E isto está fechado. Isto está fechado também. Não sei porquê. 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 É melhor usar um auto-hack. Não sei porquê. Não sei porquê. E nós temos muita coisa aqui para ver. Isto era bom para usar. Isto. Isto já vimos. Enrage. Decoy. Winter Blast. Isto dá jeito também. Isto dá jeito também. Isto dá jeito também. Isto dá jeito também. Isto dá jeito também pode que. É melhor que não esteja agora. EVE, Upgrade e VIDE Range Jockey Mas nós não temos mais slots por isso Vamos dar só Store Vamos comprar mais 2 e depois à frente vemos o que fazemos Vamos ver o que tem lá o fundo Vamos ver o que há mais à frente no próximo episódio E já sabem sempre às 8 e meia às sextas Até à próxima e até lá Tchau 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 Tchau